E fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Masmorras Monstruárias E galera, cá entre nós, treta hein? Treta o negócio aqui Tá complicado, esse evento tá me matando Deixa eu ver aqui o que que tem aqui Eu tô produzindo uns Baracunites aqui Vamos ver como é que nós vamos fazer todas essas paradas aí, né? Ver o que que dá Eu tô com azar do caramba Falaram pra mim que colocar tipo 3 De 3 e 1 de 2 Daria 1 de 4, né? Mas cara Eu tenho azar do caramba Então eu vou pôr 2 de 2 e 2 de 3 mesmo Assim eu gasto menos, né? Ó, azar é enorme, bicho Enorme, tá ligado? Tá lá, pronto Já deu o rono errado Beleza Faz mal, faz mal Não tenho sorte com isso aí O importante é o seguinte Tá rolando a compra aqui do Aniquilator 2 Query 2, né? Eu já consegui a galinha vida louca aqui Cadê? Aqui ó A Morgan Delight, né? Que eu ia colocar a Delight, mas achei que ficava meio só, né? E consegui também aqui O Iron Pegasus Que eu vou tá upando ele logo, logo Eu tô com o Nosso querido guardião aqui Tá rolando então uma procriação de comida grande, né? Tá dando pra upar bem a galera agora Mas Eu tô tentando economizar o máximo possível Que o senhor será afim Porque Eu tô querendo aqui o garotão, né? White Pandalf O Uriel e o garotão aqui Vão ficar pra depois, né? Dane-se A truta aqui tá pra nascer, então Nós tamo naquela, né? Só esperando aí Um bom resultado Bom Já que eu tô nessa expectativa Esperando Plá, 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 plá Falei, vou trazer uma masmorra monstruária Por quê? Porque Masmorra dos monstros Eu já acabo Da comida eu acabei Os outros dois também acabei Tem essa aqui, né? Falei Vai lá Então Assentem-se Nas suas cadeiras Vocês já viram Que agora vem gente nova No pedaço E o negócio vai ser punk Eu chamo ele Pra começar O vídeo de hoje Com batalhas Nosso querido amigo Narrador Muito bem No canto direito A equipe que vem do futuro Aniquilador E no canto esquerdo A equipe repetente Fortemente representada Por Atlanta Uma bugueira e tal E Ragnacil O novato estreante Prontos galera Combate E assim que começa a luta Começa com um devorar Resistência Deixando os inimigos sem vida Para que sombra global Cozada por uma bugueira e tal E assim então Com Espadão NMO O ataque é grande O inimigo com pesadelo Confútil Recarrega-se O outro com pesadelo Também recarrega-se A Atlanta Também recarrega-se E agora Com perplexidade O mobueira e tal Ataca o adversário O inimigo recebe O Não curtir Duas vezes Removendo Peitena parte De sua vida Enquanto Ropa de Líquido Mato É aplicada Na intipetentese E agora Então o inimigo Com pesadelos Usa punhos Cudados E o outro Confuso Usa Feixe de calor Eliminando O seu próprio amigo O mobueira e tal Está pronto Para usar Explosão Venenosa Envenenando O inimigo Deixando A peira Da morte Quando Atlanta Se prepara Nesse momento Com Monstro Do Mar Gelado E agora O nosso Querido Novato Utiliza O seu golpe Não curtir Três vezes Arrancando Um dano Absurdo Do inimigo Enquanto O mobueira e tal Usa Somra Global Chegando O grandelão E eliminando O baixinho O grandelão Erupção Terrestre Errando Alguns Membros Da equipe Repetentes Enquanto Atlanta Se vê Carregando Suas energias Para que O mobueira e tal Use perplexidade Não É Ajetiva No adversário Porque ele não Pode ficar Confuso Mas Tudo bem Porque aí Vem ele Com O seu golpe Curtam Toros Então Devorar Resistência Aplicado Na planta Fazendo com que O mobueira e tal Utilize em si Natureza Harmonizável Que aí Então recebe Dois pontos de vida Fazendo assim Com que Usa então O espadão MMO Pesareiros Estão bloqueados O inimigo Está estonteado Mas E cego Mas ele se recarrega Para o próximo round E o equipe Repetentes Aproveita Essa recarga Do inimigo Para também Fazer as suas recargas Então Com tropa De leite no mar A planta Fortalece Todos os membros Inclusive O nosso amigo Novato Poderoso Que uso Não curtir Duas vezes Arrancando Um grandiosíssimo Dano Do seu adversário Deixando Para que o Mubuga Se ele está Utilize Explosão Venenosa Envenenando O inimigo E Atlanta Mais uma vez Ataca Só que dessa vez Com pego O inimigo Não pode ser congelado Mas ser envenenado Utilizar Punho Indestrutível Errando Atlanta Porque é muito Veloz Então O nosso amigo Ragnacil Ragnacil Usar O Urtão Toros O Mubuga Efe 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 Não pode ser Possuído Então Atlanta Nesse momento Vê o que pode fazer Recarregando-se Enquanto no bug é feito e tal Agora usa Perplexidade no inimigo Para escondiá-lo porque Confusa de não parificar Então O Haggai usa Não curtir três vezes Deixando o inimigo à beira da morte Então a Atlanta devora A resistência do inimigo Mas é porque o inimigo não possa atacar Então engenenando o inimigo é derrotado E a vitória da Super Irrepetentes Antes que alguém diga qualquer coisa Tá bom? Eu vou falar o seguinte pra vocês, galera O nosso amigo Ragnakil Foi feito exclusivamente Para matar bosses Tá? Então a equipe Irrepetentes a partir de hoje Não tem dificuldade nenhuma mais Em vencer os seus limites Tá bom? Então por esse motivo Os golpes que eu escolhi São esses Que estão nele Eu poderia ter escolhido Um golpe sombrio No lugar do Curtam todos E por sua vez E por sua vez Colocar um golpe E colocar uma runa de ataque Para que ele ficasse forte no ataque Porque ele tem um ataque natural Bem fortinho Tá? Mas O não curtir três vezes E o duas vezes São incríveis Né? O espadão MMO É mais para deixar a galera Com pesadelo E o curtir todos É para Curar o nosso amigo Ou um amigo Né? E aplicar um efeito positivo E o golpe final Com certeza É O cão Né? Bom Então Aí que tá o X Né? O cara É meio veloz Né? Tem 20% menos Precisão aí O cara já é veloz Colocamos mais uma velocidade Aqui nele Ele tem uma vida aqui Nós vamos investir nisso aqui E nenhum boss Ou monstro Com grande quantidade de vida Vai nos vencer Então que venham Ouros Nos PVPs Ou então que venham Bosses A torto E a direita Que eu não tô Nem aí Porque agora Nós vamos vencer Tá bom? Então galera Essa aqui foi mais Uma Masmorra monstruária Dessa vez bem breve Porque Olha lá Falei que o pessoal A gente poderia ter saído Por três problemas Né? Mas Não vou me aproxir nada É Mas Né? Como vocês puderam ver Foi bem rápida Porque Eu não quis Colocar nada Assim Surreal Né? O Bar Taratos Aqui Está aguardando Uma runa Nível 6 Que está quase Pronta Tá? Aliás Vamos fazer em vídeo Vamos ver se eu tenho sorte Tenho né? Mas Vocês vão ver como eu sou azarado Pra caramba Quer ver? Pra todo mundo Essa merda aqui dá certo Pra mim não vai dar Você quer apostar grande Vai virar uma runa De nível 4 Nem de 5 Não vai ser E 81% De ter uma nível 6 Cruza os dedos aí Vamos ver em vídeo Vai Vai Olha lá Ai Cu Cu Podia ter guardado né? Mas tudo bem Sou burro né? Quis tentar fazer Não dá certo Essa estratégia não Só dá certo Pra quem tem Rapo Que tem sorte Pra mim não deu certo Não gostei Não vou usar Beleza? Valeu